Música Senhoras e senhores, chegou a hora da luta principal Quero agradecer o território do Periquim pelas filmagens, esse time fera E a partir de agora, prepare o seu coração, pois ele vai bater mais forte Sua adrenalina vai a mil Isso não é loucura É simplesmente técnica pura E a partir de agora, Open Fight Champions, Cristiano Otoni, Estado de Minas Gerais Tenho o prazer e o carinho de trazer esses dois feras para a disputa do cinturão Peço leve Atenção, um dos árbitros trazendo para mim o cinturão Com gentileza Atenção dos árbitros entrando aqui com o cinturão Pode ser o próprio Alain? Isso, vim Alain Esse cinturão Esse cinturão estará sendo disputado Olha só Vamos aplaudir Disputa profissional Disputa profissional E atenção Chega a sinais Atenção A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, vamos então apresentar os atletas no vôlei vermelho da equipe Alcateia Maitai Piranga E o senhor adversário no corde azul da equipe CDNK-STH até 71 quilos Henrique Desfobris CDNK-SHOW BATIMIOTO Vamos agora, nesse momento, a cenagem do Winnie A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção, atletas ao centro Essa luta, cinco rounds, três minutos cada um deles E o tempo de descanso é de dois minutos Valendo o cinturão Faça a sua torcida, faça a sua força Quem será que vai levar o cinturão, o peso leve do Open Fight Champions 2ª edição A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E com o segundo round A CIDADE NO BRASIL 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 Senhoras e senhores Senhoras e senhores Isso não é loucura É técnica bonha Vencendo por nocaute O famoso ANGUS Equipa que vai apontar em pilota Recebendo o cinturão Peso leve Open Fight Champions 2023 2ª edição Os nossos agradecimentos a todos os atletas Eu quero convidar novamente todos os árbitros aqui em cima Para a gente fazer uma foto Os árbitros Beleza? Quero agradecer Música